Pegando o carona nisso da emoção que entra no trabalho e desse envolvimento tão profundo com uma obra e também lembrando aquilo que o Túlio falou sobre a esfera das redes sociais e o público e os traumas que vêm à tona. Eu queria lembrar um episódio de três anos atrás quando você poderia ter representado Portugal na Bienal de Veneza e o seu projeto não foi o escolhido, foi outro artista, mas o processo levantou dúvidas e, enfim, surgiu um grande debate sobre racismo no mundo da arte e por que seu projeto teria sido preterido em relação a outro. Eu queria que você falasse um pouco desse episódio sobre o projeto em si que você teria mostrado e sobre essa situação de estar no centro de um debate, no centro do furacão, porque foi uma discussão que rodou o mundo, aqui em São Paulo, na própria Folha de São Paulo, a gente teve vários artigos publicados, de Jamila Ribeiro, João Pereira Coutinho, cada um com o seu ponto de vista, mas queria entender como você se sentiu no centro da roda, no olho do furacão, naquele episódio específico. No centro da roda? Para mim isso é um episódio que é absolutamente resolvido e fechado para mim. Eu não estou ocupada com aquilo que aconteceu, eu estou ocupada com os múltiplos convites e trabalhos que me acumulam e que me apaixonam e que eu faço. Eu acho que o que aconteceu aconteceria com qualquer artista que é ser convidado e que é uma grande honra e trabalhar profundamente e entregar o melhor trabalho possível. Eu acho que o choque reside em nos apercebermos de como o sistema funciona e que é um sistema que pode funcionar com uma falta de ética e de autoridade moral. e aí reside o choque. Ou seja, o choque não é não ser escolhida, mas apercebermos e observarmos de fora como é que este sistema pode funcionar e a violência com que este sistema pode funcionar. E depois levanta uma série de questões sobre o que é arte, quem é que pode fazer arte, quem é que pode representar um cânone nacional, etc. Levanta uma série de questões. Mas eu diria que acima de tudo é esse choque de nos apercebermos ou a desilusão de nos apercebermos que a violência reside também nas instituições e em todos os sistemas de comitês e de escolhas que podem funcionar como uma forma de violência. E...